Fala galera, bem-vindo a RAF Review, estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez trazendo aí pra vocês o Homem-Formiga do SH Figuarts, baseado no filme Capitão América Guerra Civil. Então se você conhecer um pouco mais dessa figura, eu te convido pra nos acompanhar mais uma vez nesse review. Bom pessoal, começando então aqui pela caixa, como vocês podem ver, ela é bem fininha, tá? Muita gente reclamou por causa do tamanho da caixa, eu particularmente gosto de caixas pequenas porque ocupam menos espaço, tá? Como vocês podem ver aqui a logo do Capitão América Guerra Civil, tá? Se eu não me engano, essa é a terceira figura, eu sou o Capitão América e o Homem de Ferro, não peguei ainda, mas pretendo pegar futuramente e talvez eu traga o vídeo pra vocês aqui, tá bom? Então, tem a logo da Marvel, o Bandaita Machinete, na primeira lateral aqui nós temos o bucho do Homem-Formiga, na parte de trás algumas poses que é possível fazer com a figura, né? O nome, parte de cima e parte de baixo, aqui você consegue já ver o personagem aqui dentro, tá bom? Eu vou abrir agora e mostrar pra vocês o Blister e o conteúdo. Bom pessoal, eu tirei a figura da caixa, né? Como vocês podem ver aqui, o Blister não tem nada, pessoal, além da figura, um par de mão e o Homem-Formiga aqui em forma de miniatura, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes daqui a pouco. Uma coisa que eu achei bastante interessante é essa parte de trás ali, né? Que acompanha dentro da caixa, onde tem o desenho do rosto dele. Ficou muito legal mesmo, tá? Ficou bacana. E o manual também, que não tem nada, a não ser ensinando a trocar os pares de mãos, porque é a única coisa extra que vem, tá? Vacilo isso, né? Colocar somente um par de mão extra e nada mais, além disso, nenhuma basezinha sequer, tá bom? Então esse aí é o conteúdo. Vou abrir agora e mostrar pra vocês aí a figura fora dos Blisters. Bom, pessoal, abrimos a caixa, né? E aqui tem apenas os extras que acompanham a figura, que é esse par de mão e o Homem-Formiga aí em miniatura. Não é só a forma de formiga, dá pra dizer que tem uma escala aí de um pra um pelo tamanho, né? Da miniatura. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas é bem bacaninha, tá? E ele tem aproximadamente um centímetro e meio, galera. Eu não mostrei aqui na régua, porque eu tô sem ela aqui na mão, eu já medi antes, tá? Tem aproximadamente um centímetro e meio, pra quem quiser saber, tá bom? Vou tentar aproximar mais aqui pra vocês verem. Bom, pessoal, eu não consegui aproximar muito, a câmera não focou de jeito nenhum, cara, pelo tamanho, né? Mas tá pra vocês verem, eu vou colocar depois aqui do lado da figura original, pra vocês verem a diferença de tamanho aí dos dois, tá bom? Então esse aí são os extras. Vamos ver a figura aí agora, como que tá. Bom, pessoal, e aqui tá o Homem-Formiga, né? A figura tá muito bacana, cara. A pintura, as cores, gostei pra caramba do que eu vi. E se vocês podem perceber, aqui do ladinho tem a miniatura dele ali, né? Pra vocês terem uma noção, é do tamanho do pé, cara. É menor que o pé do personagem. Então é só pra vocês verem aí a diferença entre as duas... Entre o extra, entre a figura e esse tamanho em miniatura, tá bom? Vou tirar ele aqui e vou mostrar as articulações agora, Pra vocês. Bom, pessoal, vamos começar então aqui nas articulações agora, né? É a linha Sahagaf Guarts, cara. A gente espera muita coisa boa, porque é uma linha que trabalha muito bem em questão da articulação. E não tá sendo diferente como o Homem-Formiga aqui. Vou mostrar, começar aqui por baixo, no pé. Ele tem uma articulação aqui no tornozeiro, pra dentro e pra fora. Ele não gira por causa dessa parte aqui da armadura do Homem-Formiga, tá, pessoal? Vai, tem articulação aqui na ponta do pé, ó. Pra baixo não vai. Articulação dupla nos joelhos. Vai pra frente, bem. Olha só. Pra trás também vai legal. Essa é a Sahagaf Guarts, né, cara? Diferente lá da Mafex, eu mostrei aqui a articulação toda mole. Olha só que tudo durinho, velho. Muito bacana. Articulação aqui na cintura. Você consegue girar aqui a cintura. Tá? Gira 360 aqui no braço. Tem articulação aqui na ombreira, até que caiu agora. Vou colocar no lugar. Pronto. Voltou pro lugar. Então tem a articulaçãozinha aqui na ombreira, ó. Como vocês podem ver, levanta. Até pra facilitar a elevação lateral aqui do braço. Articulação dupla aqui no cotovelo. Olha só. E também aqui na mão também, ó. Gira aqui a articulação de bolinha, tá? Aqui no peito tem essa articulação aqui no peito. Ele vai bastante pra trás, ó. Pra frente, pra baixo, também vem bastante também. Bem legal. E a articulação na cabeça, né? Levanta aqui bastante pra cima. Olha só como fica. Pra baixo também. Olha um pouco pra baixo. E gira aqui 360 no maior estilo exorcista aí, tá bom? Então, pessoal, essas aí são as articulações da figura. Vou estar passando aqui mais de perto. Agora dando um zoom pra vocês verem os detalhes, tá? Olha só pra vocês aí, né? Interessante que eu achava que a figura era totalmente preta, galera. Mas é puxado pro marrom. Tá? Eu achei que era preto e vermelho. E bebeu um marrom assim, meio acinzentado, tá? Olha aí. De frente, né? Que agora é de costas. Tá muito legal, cara. Tá muito perfeito. Muito igual ao personagem mesmo. Se vocês conseguiram reparar aqui nas pernas, olha só, tem essas texturas, né? Que dá um diferencial muito bacana e mostra o cuidado, né? Que a SH Figuart junto com a Bandai teve cuidado de fazer. E isso é muito legal mesmo. Bom, pessoal. Então tá aí o Homem-Formiga pra vocês. Eu vou entrar agora nas considerações finais aí e falar realmente o que eu achei da figura pra vocês, beleza? Bom, pessoal. Entrando nas considerações finais, coloquei aqui uma pose diferente, abaixado, né? Até pra vocês verem as possibilidades e articulações da figura. E eu posso desde já falar que a figura tá fantástica, cara. Essa SH Figuart vem fazendo um trabalho fantástico com as figuras da Marvel aí, né? E não foi diferente com o Homem-Formiga também. A figura tá linda, 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 linda. Apesar de algumas coisas que me desagradaram que eu vou falar pra vocês agora. Vamos começar aí pelos poucos extras, né? Que eu achei que poderia ter vindo muito mais. Cara, somente um par de mão é muito pouco. Assim, não... Sabe, é... Você faltar a base, você até entende, mas par de mão, cara. Vindo somente um, isso é realmente muito chato. E esse foi um dos maiores problemas com a figura aí, pra mim, né? Ou o maior problema, não um dos maiores, tá? Que é a falta de extras. Eu achei que a SH Figuart poderia investir muito mais, né? A Bandai investir muito mais nos extras, no personagem. Pelo menos em pares de mãos já seria bem legal. Mas, infelizmente, não foi assim, não veio, né? E fazer o quê? Se você quiser pegar a figura, eu digo, sim, que vale muito a pena, cara. Ainda mais se você estiver fechando aí o set, né? Do... Do Guerra Civil, ou vai querer fechar, né? O set. Vai ficar muito bacana. Só o personagem, se você é fã do personagem, também tá muito bacana. E vale a pena pegar, sim, apesar da falta de extras, né? Diferente como foi com o Batman e o Superman, que eu falei da Mafex, as articulações, cara, dessa figura são fantásticas. São muito rígidas e muito boas pra você fazer qualquer tipo de pose, tá bom? E sem contar o pequeno aqui também, né? Deixa eu colocar ele aqui do lado rapidinho. Que foi uma jogada aí bacana da empresa, né? Em fazer isso. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se é a primeira vez que vocês estão aqui, se inscrevam pra estar por dentro das novidades do canal. Não esqueça também de deixar aquele like aí, ó. Não esquece do like, dedão machucado, cortei hoje. Então deixa o like aí pra ajudar na divulgação do canal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, que não tenha falado aqui, por favor, escrevam aqui embaixo, tá respondendo na medida do possível. E vou tentar trazer outras figuras também, né? Do Capitão América Guerra Civil e outras figuras Marvel também, assim como DC, como eu já tenho feito, beleza? Então, pessoal, um grande abraço. Fique com Deus. Até a próxima e tchau!